Uma das equipes do primeiro BESP de Caruaru estão apresentando aqui no plantão da 17ª DSEC em Santa Cruz de Cabo Bariba um indivíduo com ele, uma arma de fogo, essa arma que foi tirada de circulação lá na comunidade de Canaã que fica ali próximo ao município de Toritama, Cabo Gleitson, que fala mais sobre a situação que está sendo apresentada aqui na 17ª DSEC na capital das confecções. Estava realizando o patrulhamento na Vila Canaã quando fomos informados por populares que um indivíduo que teria praticado um homicídio no dia 7 de setembro estaria em posse de uma arma de fogo em uma lanchonete na localidade próxima aonde nós estávamos e ao se deslocarmos até a lanchonete encontramos um indivíduo e após realizar a abordagem foi encontrado com o mesmo, um revólver calibre .38 na cintura dele. Essa informação passada pela própria população, Cabo? Isso, a população nos abordou lá na Vila Canaã e nos informou que esse indivíduo estaria em posse de uma arma de fogo e que o mesmo teria praticado um homicídio no centro de Toritama no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, homicídio esse aonde mesmo aconteceu? Foi do Espetinho lá em Toritama? Eu não sei praticamente a localidade, né? Sei que o indivíduo é conhecido como Chocolate, o indivíduo que morreu. Ele chegou a reagir à abordagem de vocês? Ele a princípio tentou reagir, mas logo foi contido e algemado e conduzido até a delegacia do plantão aqui de Santa Cruz. No momento ele chegou a confessar nesse crime ou ainda nega ao ser apresentado aqui na delegacia? Não, ele não confessou não, ele nega, diz que não foi ele. Essa arma que está sendo apresentada aqui, qual calibre? Me parece com a numeração suprimida ali, né Cabo? Isso, é um revólver calibre 38, está com a numeração suprimida e tem quatro munições no revólver. A viatura de vocês, vocês estavam fazendo patrulhamento próximo mesmo lá a Canaã ou estava na sede no município de Caruaru? Não, nós estávamos em Canaã, nossa equipe e mais duas equipes. Várias ocorrências lá da Vila Canaã são apresentadas aqui em Santa Cruz de Cabrinho devido também à proximidade de Toritama e de ser apresentado aqui na 17ª DSEC. Mas o trabalho continua de vocês para triarem arma de circulação, drogas, entre outras ocorrências, para que a criminalidade seja dada um basta realmente aqui na nossa região, né Cabo? Positivo, as nossas equipes estão aí todos os dias e vamos continuar os trabalhos, né? Com o Cabo, quem mais está apresentando essa ocorrência aqui na delegacia? Tem um efetivo, de mente? O SD Vieira Moura, o SD Belima, o SD Leonardo, o SD Otávio Augusto. Tá bem, a gente agradece ao Cabo Gleitson, que está apresentando essa situação aqui junto com o pessoal do Biesp, aqui na delegacia de Santa Cruz. Para quem está acompanhando a nossa reportagem agora, pode observar a arma. A arma é só toda municiada, né Cabo? A gente pode observar ali. Isso, ela está com apenas quatro munições, está faltando duas. Não tompe nada, faltando mesmo ali na arma. Isso, está com quatro munições intactas e com espaço para mais duas. Tá bem, a gente agradece Cabo. Obrigado aí pelas informações, passando aqui pela equipe do Santo Cruz Online, também do Caruaru no Face. O Cabo Gleitson informando, passando essas informações de mais uma arma que é tirada de circulação na Vila Canaã, no município de Caruaru. Por conta da proximidade de Santa Cruz do Cabo Paribe, essas ocorrências acabam desaguando aqui na 17ª DSEC de Santa Cruz do Cabo Paribe. Mais um revólver é tirado de circulação e as informações é que o mesmo que está sendo apresentado aqui na delegacia teria praticado um crime de morte no último dia 7. Lá, acredito que sim, no município de Toritama. A Polícia Civil vai investigar melhor e será tomada as providências cabíveis. Beto Melo para o Santo Cruz Online e também para o Caruaru no Face.